e fala galerinha do YouTube aqui eles te ver na área bom galera vou gravar aqui para vocês uma dica bem rapidinho ó eu nem ia gravar mas eu tava limpando aqui os polos da bateria da minha caminhonete ó esse lado aqui já teria uma limpadinha mas olha lá de cá para vocês terem vendo ó como está cheio de zinabre ó e a bateria nova não sei porque que acontece isso olha para vocês estarem vendo ó vou até tirar aqui ó só para você tá vendo olha a parte de baixo como que está horrível aqui ó como tá todo cheio de zinabre aqui também o polo está todo ó zoado então tá sujando toda a caminhonete tá ficando um pó então eu vou ensinar aqui de forma bem simples como se tirar esse nabre de forma rápida aí na sua casa também além de tirar a gente vai prevenir para não não está correndo o risco de voltar esse nabre a sujar aí toda essa caminhonete ou até mesmo pode até ocorrer o risco galera de esse nabre aqui ó fazer a bateria parar de funcionar de tanto que ele já contaminou ele é a parte olha para você ver ela quase não tá nem passando contato ó ó o mês já não está mas só tá passando as bordinhas ali porque de tanto que tem zinabre dessa bateria então qual que é a dica de hoje galera a gente vai pegar aqui mais uma vez aqui ó nosso w40 como 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 exemplo mas lembrando que não precisa ser o w40 você pode estar usando também aqueles desequipante baratinho tem esse mercado de 10 a 15 reais mais caro né o w40 para essas partes ele é mais forte ele é mais potente ó galera deixei a câmera posicionada para vocês terem uma visão melhor então vou enxergar tudo aqui o polo ó o w40 lá dentro também ó ó pode passar bem o w40 reagir limpar todo esse zinabre aí vou dar mais um pé aqui também no outro lado aqui ó ó beleza a gente vai deixar agir um pouquinho aqui passou bem que eu fazer o que que eu vou fazer agora eu vou deixar ele agindo aqui um pouquinho por isso eu vou buscar ou um pedacinho de estopa ou um pedacinho de pano para te fazer que a limpeza mais completa nesse polo pronto galera já está agindo um pouquinho peguei aqui um pedacinho de estopa e agora a gente vai passar aqui bem no polo ó para limpar ele bem e lembrando que isso aqui não é apenas uma simples limpeza o w40 ou desequipante que você vai usar ele vai ajudar a não criar mais esses resíduos que fica formando na bateria aí ó então limpa bem que a parte de baixo tudo faz toda a limpeza viu que não saiu galera pode pegar um pedacinho de bom bril e passar também que vai ser ótimo para tá limpando ó no meu caso não sei se dando para ver na câmera ó ó como tá bem azul agora tá dando para ver bem ó eles não está saindo ele tá bem grudado mesmo ó ó até foi bom acontecer isso para mostrar para vocês que eu vou fazer agora então eu vou pegar um pedacinho de bom brilho vou pegar aqui ó vou passar o W40 com o bom brilho você vai ver como vai ficar limpinha essa peça aí ó galera pedacinho de bom brilho vou pegar aqui mais uma vez W40 passar aqui ó para ele ajudar e soltando que tá bem grudado vou passar um pouquinho no bom brilho e agora a gente vai pegar e vai limpar bem aqui o nosso polo ó e vai deixar ele bem limpinho bem bonito lembrando galera que é correto você limpar aqui o o pólo desse jeito pois eu já trabalhei na nas baterias Moura e lá a gente fazia o a limpeza do pólo ó aqui não está danificando nada a gente só tá fazendo aí uma limpeza repara que agora o aspecto do pólo ficou bem melhor já ó e a gente vai tentar passar aqui agora de forma que dê para limpar aí tudo essa área aqui ó ó e pode ir aplicando mais aqui ó e passando aqui ó até ficar bom eu vou deixar o vídeo acelerado aí para vocês verem como que faz toda a limpeza aí pronto galera já fiz toda a limpeza aí na peça pode ver que agora ficou até vermelhinha até a parte de baixo lá ó tem um outro coisinha azul mas depois eu faço aí a limpeza mas alguma já ficou bem mais bonitinho ó e daí naqueles cantinho que vocês estão vendo ali aonde não saiu o azulzinho tá vendo esses pontos que não saiu você pode pegar agora uma chavinha de fenda galera ou uma faquinha e nesses cantinho você vai lá e vai cutucando aqui até ele sair certo ó tudo onde ficou azulzinho vocês vão passando aqui a chave para ele sair pois é de suma importante eliminar qualquer ponto de zinabe que esteja para para não cria o perigo desse zinabe tipo aumentar e ficar todo contaminado igual estava no começo do vídeo mas depois eu termino aqui agora já ficou com vocês parei ficou bem mais limpinha galera ficou todo vermelhinho aí ficou muito mais bonita e aspecto e claro que agora também o W40 vai ajudar a proteger aqui para não estar juntando mais zinabe nessa bateria e espero que vocês tenham gostado dessa dica rapidinho aqui do canal e agora na tela vai tá aparecendo duas dicas para você fazer no seu carro ou na sua moto galera clique em qualquer uma dessas duas dicas aí que vocês vão estar gostando muito e aqui no meio para você se inscrever no meu canal para você não perder nenhuma dica que eu trago aqui e agradeço a todos vocês que ficaram até o final do vídeo comigo falou valeu